E juntos as emoções do segundo tempo de Coreia do Sul 0, Bolívia 0. A gente volta já já. Eu quero ver nossa gente nessa grande corrente. Em cada cidade, toda felicidade. E a gente cantando a mil. Pelo Brasil. Brasil, Brasil. Aristo, sempre assim com o Brasil. A Fiat avança no tempo. Tempra 95. Totalmente novo. Mais conforto. Mais segurança. Mais potência. Tempra 95. Compare e comprove. Quanto tempo você ainda vai ficar sem o Tempra? Vem! Vem! Vem pro Terra, vem! 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 Vem pro Terra, vem! Vai, Brasil. Vai com a caixa que a gente acredita. Os camarões estão pretos. Vem com a caixa e tudo bem. Vem pro Terra, pra você também. Antártica. Paixão da Copa. Vem pro Terra, Vem pro Terra. Vem pro Terra. O jogo vai começar. Deixa a bola rolar e traz em Antártica. Lola. É o segundo lugar. Pro Terra. O grande lugar. Venha pra você achar! Olha! Sensor. O revolucionário sistema de lâminas paralelas montado sobre molas independentes. Máximo contato. Máxima suavidade. Sensor. O barbear insuperável. Gilete, tua melhor imagem. Gilete. Eu não comprei um dos homens. Força bruta, dinheiro, poder. Pra quê? Se a cada dia o mundo se torna mais áspero e mais seco. Não é a força. É o toque. O homem bruto é o delicado. Pra nós, mulheres, esse é o poder. O leite de aveia da Vene conserva a beleza natural da pele. Ah, se eles percebessem. O leite hidratante com aveia até no nome. 21 horas 36 minutos. Vamos agora direto ao estádio de Foxborough, em Boston, para as emoções do segundo tempo de Coreia do Sul. Zero, Bolívia a zero. Partida válida pelo Grupo C. E vale a expectativa aí. Se a Coreia do Sul vencer, assume a liderança com cinco pontos. Se a Bolívia vencer, fica em segundo com três. Por isso, vamos voltar a Boston com o Marco Antônio. É com você, Marco.